Foi no início da tarde da quarta-feira, na rodovia BR-163, a cerca de dois quilômetros do perímetro urbano de Capanema. O acidente envolveu esse caminhão boiadeiro com placas de Capitão Leone das Marques e essa carreta emplacada no Paraguai. De acordo com informações colhidas no local, os dois seguiam no sentido Capitão Leone das Marques, quando o motorista do boiadeiro tentou acessar essa estrada e foi atingido pela carreta. O Oridel Sr. Martini, 73 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista da carreta, Carlos Iácio Rodrigues Recalde, 38 anos, teve uma luchação na perna e foi encaminhado ao hospital por uma equipe dos bombeiros. O corpo de Oridel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.